Você que está acostumado a ver o programa Raul Gil na tela do SBT há tantos e tantos anos, não se assuste, não estranhe, na hora em que você se deparar com o Raul Gil na tela da Globo, porque é isso que vai acontecer. Como assim, Brito? Eu vou te explicar depois que você der um like nesse vídeo e, claro, se inscrever no canal. O Raul perguntou, você não acertou? Pegue o seu banquinho e saia de fininho. Essa não é a música? Esse não é o quadro mais conhecido de décadas do Raul Gil? Pois então, dessa vez quem está pegando o banquinho é o próprio Raul Gil, o próprio apresentador. Nessa nova programação do SBT, as filhas do Silvio Santos decidiram mudar o horário do programa dele, que antes passava lá pelo meio da tarde aos sábados e foi antecipado para começar ao meio-dia. Programa de caloros ao meio-dia não dá muito certo, né? Eu acho que as filhas do Silvio Santos podiam ter sido um pouquinho mais claras com o Raul Gil, porque isso é quase a mesma coisa que acabar com o programa dele. Foi uma maneira pouco sutil de convidar o seu Raul, que está com 86 anos de idade, a se aposentar. A emissora deseja renovar a sua programação, o que é um direito dela e um dever, porque é preciso pensar no futuro. Mas foi aí que o clássico e experiente apresentador Raul Gil deu a sua cartada final, aceitando o convite do Luciano Huck para ser homenageado na Globo, o que deve ir ao ar nos próximos dias. Legal e merecido. E na sequência dessa homenagem na Globo, o Raul Gil ainda vai se apresentar no SBT, vai fazer o seu programa nesse horário maluco aí, do meio-dia, até pelo menos o mês de dezembro. Tempo para o SBT! O que eu acho sobre tudo isso? Eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo é dono do seu tempo e tem que saber a hora certa de parar antes de ser parado, se é que me entendem. Mas também tem o seguinte, o SBT deveria reconhecer tudo o que Raul Gil ajudou a emissora a conquistar em termos de audiência, de anunciantes, de faturamento e preparar uma grande festa de despedida para o seu apresentador veterano, que será homenageado antes na Globo, mesmo não tendo nunca trabalhado lá. O Raul Gil já foi da Record, já foi da Tupi, já foi da Bandeirantes, já foi da Extinta Manchete e está há anos no SBT. Quantos e quantos grandes apresentadores, como o Raul Gil, os chamados animadores de auditório, já pegaram o seu banquinho e saíram do ar, não é mesmo? O último dos moicanos talvez seja o Geraldo Luiz, atualmente na Rede TV, fazendo o seu programa Geraldo Povo. Aliás, programa que está ganhando cada vez mais público a cada domingo. E sabem por quê? Ora, porque a TV de hoje está sendo assistida pelo público mais velho, uma vez que os jovens estão na internet. Vamos lá, Silvio Santos parou, Faustão está cuidando da saúde, Gugu partiu, Bolinha já partiu há muitos anos, Chacrinha também, Flávio Cavalcante morreu em 1986, Hebe em 2010. Então, o Raul Gil está neste momento, digamos assim, baixando o meião, desamarrando as chuteiras, pedindo para sair. Mas você ainda vai poder ver o programa do Raul Gil no SBT, neste horário do meio-dia, até mais ou menos o mês de dezembro, pelo menos. E a Globo pensou muito bem em oferecer a ele essa homenagem, porque a era dos grandes animadores está chegando ao fim. Agora é com você, Geraldo Luiz! E eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu gosto de fazer previsão e não duvido nada que o próprio Geraldo Luiz, que ainda tem idade para isso, porque ele é mais novo do que você pensa, eu não duvido que brevemente ele volte para a Record para fazer o seu programa, porque o destaque está sendo muito grande na Rei TV, ou até mesmo seja contratado pela Globo. E vamos continuando, vamos continuando, o nosso Cartaz e Cartazes! Esse é Raul Gil, da década de 80. E eu falo com você na próxima crônica. Tchau!